Bom, meu nome é Renan Lobo, eu sou engenheiro civil, sou goiano, sou CEO da Mendes Lobo Construção. A Mendes Lobo Construção é uma empresa naturalmente goiana, nasceu em 2014 e o nosso foco é trabalhar com infraestrutura. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da infraestrutura. Nós sempre trabalhamos com projetos transformacionais. Então nós trabalhamos já com a reconstituição do sistema de captação de água de Goianese. Nós trabalhamos com retrofit e acabamento fino do hotel nacional no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com o sistema de saneamento de Cuiabá, do Bosque da Saúde. Nós trabalhamos no Tauá Resorts, fizemos toda a parte de reservação e infraestrutura. O projeto da Fazenda Canoa, nós começamos a... tivemos o primeiro contato com o Fernando, ele apresentou todo o projeto. E para nós, no primeiro momento, fez todo o sentido, porque é um projeto simplesmente fantástico, um projeto transformacional. Um projeto que ele remodela a questão de cliente, ele remodela o conceito de moradia, ele remodela o conceito de lifestyle. E para nós, quando nós entramos de cara no projeto, eu falei, isso aqui é o que eu quero. Então nós saímos apenas da condição de construtores, nós fizemos uma proposta e nós nos tornamos sócios do empreendimento. Então a Fazenda Canoa, para mim, representa muito mais que um empreendimento, mas também um conceito de morar diferente. E o que eles podem esperar, não só do projeto, mas também da Mendes Lobo, é ser surpreendido. O projeto da Fazenda Canoa em si, ele é um projeto espetacular, é um projeto que tem, contempla todos os equipamentos possíveis, além de lazer, de morar bem e uma execução extremamente comprometida com a qualidade. Então este, para mim, vai ser o grande diferencial. Nós respeitamos não só os prazos e os custos, mas também nossa principal característica é a entrega com qualidade. Então nós aproveitamos toda a nossa expertise, dos nossos profissionais, que fizeram já loteamentos, estradas, ao longo dos anos. E nós colocamos os melhores profissionais dentro da Fazenda Canoa, para entregar o melhor projeto possível. Para tirar dos artistas que fizeram o projeto e entregar na realidade. Não tem nenhum projeto que se assemelha ao Fazenda Canoa hoje no Estado e no Centro-Oeste, falo isso sem o menor problema. O nível de trabalho, de entrega que vai ser gerado, sem dúvida alguma, vai ser o maior expoente hoje do Centro-Oeste Goiano. É o que torna a Fazenda Canoa tão especial.